Oi, seu Paulo, tudo bem? Vamos lá? Seu Paulo, vamos lá. Então, ó, as mangueiras todas trocadas, ó, troquei, tirei essas mangueiras, tava uma festa de mangueiras, essas mangueiras azuis, mangueira azul com mangueira branca, enfim, tava uma festa de mangueira aqui dentro, essa aqui, ó, aqui, ó, essa mangueira marrom, essa mangueira aqui, olha, olha isso, olha. Inclusive, vou até abrir um pedaço dessa mangueira aqui pra você ver como é que isso aqui tava dentro, né? As mangueiras estavam seguras, tinha bastante dessa mangueira azul também, entendeu? Aqui, ó, aqui, ó, bom, enfim, troquei tudo que foi, tinha que trocar, eu troquei, ó, mangueira clarinha, troquei por essa cinza aqui, que é bem mais resistente, entendeu? Troquei as de baixo também, troquei essa daqui da parte de trás, troquei essa válvula que tava vazando água, enfim, foi trocado tudo, até na ponta da caneta aqui também foi trocada a mangueira. Agora, doutor, é o seguinte, deixa eu colocar aqui no pedestal pra gente funcionar ele. Vamos funcionar. Vamos funcionar. Deixa eu abrir um pouquinho de ar aqui. Vamos funcionar um jato de bicarbonato. Vamos funcionar. Perfeito. E sem vazamento dentro do aparelho. Aqui também foi trocada a tampa, né? Do reservatório. Foi trocado o reservatório. Cadê? Tá aqui. E o reservatório, né? Tá até quebrado aqui, o resto da tampa tá aqui nele, aqui, ó. Lá dentro ele tá trincado. Tá vendo? Tem um trincado lá, ó. Também foi trocado. Uma coisa que eu queria mostrar pro senhor era isso aqui, ó. Olha a mangueira que tava pra poder tirar água do reservatório e levar pra caneta de ultrassom e pra caneta de... De jato de bicarbonato. Olha isso. Olha. 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 Eu não tinha como, né? Que é essa mangueira aqui. Eu cortei ela daqui, ó. Essa mangueira também. Essa é a razão porque esses aparelhos... Ele... O pessoal não faz manutenção. Fica anos e anos sem fazer manutenção. Aí quando começa a dar defeito, dá defeito num monte de coisa ao mesmo tempo. Tá bom. Já que o bicarbonato funcionou, vamos ver... Vamos ver o ultrassom. Vamos lá. Vamos lá. Muito forte. Tá jóia. Beleza, doutor? Bom. Esse é o saldo, então. E troca de mangueiras. Abraço. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.